Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regressa, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar, do que os peixinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Vai, 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 minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega, chega, chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, se ela voltar, ah, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, e carinhos sem ter fim. E é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Viver sem mim. Viver sem mim. Viver sem mim. Durval é o compositor, junto com Maurício Einhorn. Dessa gostosura que me acompanha todos esses anos da minha carreira e que sempre é um prazer muito grande cantá-la. Vira sempre uma jam session e isso é muito gostoso dentro da bossa nova. E veja como bate engraçado o meu coração assim. Tchum 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 tch Diferente faz você vibrar Eu vou lhe mostrar que o meu coração Pode variar E juntos nós iremos tentar mudar E improvisar O que fez do coração Fernando Merlino Adriano Adriano Gipone, contrabaixo Março Maria, bateria Março Maria, bateria Março Maria, bateria Março Maria, bateria Amém. 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 Tem dias que eu fico pensando na vida, e sinceramente não vejo saída. Como é por exemplo que dá pra entender, a gente mal nasce e começa a morrer. Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, sei lá, eu só sei que ela está com a razão. Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, sei lá, só sei que ela está com a razão. Ninguém nunca sabe que malice apronta, fazendo de conta, fingindo esquecer. Que nada renasce antes que se acabe e o sol que desponta tem que anoitecer. De nada adianta ficar-se de fora, a hora do sim é um descuido do não. Sei lá, sei lá, eu só sei que é preciso paixão. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Muito bem, chegamos ao final do programa. Até a semana que vem. Uma boa semana a todos. Tchau. Tchau.